Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Na Berlinda, aqui do seu canal Mais Inteligente. Eu sou Michele Barsan, cantora, professora de canto e de técnica vocal, e o tema desse vídeo, tão especial, chama-se Cantores Consagrados. Pois é, pessoal, hoje foi um tema um tanto quanto inusitado, mas para que vocês possam entender um pouco mais sobre a história dessa série Na Berlinda. Ao longo desses últimos 14 vídeos, vocês devem ter percebido que nós só trouxemos artistas consagrados e brasileiros. Essa série foi criada com o intuito de a gente observar e analisar a técnica vocal dos cantores que são consagrados. Por que isso? Porque normalmente, quando a gente observa e analisa outra pessoa, com bastante cuidado, com um critério bem sério, você começa a perceber o que essa pessoa faz de bom e de mal, né? Vamos dizer assim. Os pontos positivos e pontos negativos dessa questão de técnica vocal, que é o meu intuito. Porque ao indicar esses artistas para a série Na Berlinda, A gente já diz, esse artista tem um grande valor. Todos que estão consagrados são artistas de grande valor. Então, para que nós pudéssemos trazê-los para o Na Berlinda e falar deles, a gente tem que fazer análise e trazer aquilo que existe de positivo e negativo para que todos que cantam, que gostam de música, que se interessam, possam entender tecnicamente o que é que eles estão fazendo para poder repetir o que for um bom exemplo e para evitar aquilo que não for. Esse é o intuito educacional. E fazer também com que as pessoas escutem, né? Não fiquem só ouvindo, Ai, que música linda! Eu gosto de cantar, canta de qualquer jeito. Não, vamos entender o que a pessoa está fazendo para que a gente possa repetir e fazer bonito como aquele artista. Poxa, eu aprendi a dica da Marisa Monte, como ela faz, como ela liga do agudo para o grave, como que ela faz aquele grave soar tão bonito, tão suave, como que ela consegue, o que é aquilo? Ela consegue botar, fazer um improviso bacana, ela faz solo vocal, assim como Gilberto Gil, que tem bastante criatividade. Enfim, então a gente consegue enxergar muitos valores em todas as pessoas que estiveram por aqui. E quando a gente enxerga os valores, pega essas coisas legais e mostra para todo o público que gosta de cantar. Então, a importância de se ouvir não é só para criticar, não é só crítica. A gente tem que buscar sempre, ouvir e perceber aquilo que é interessante para o seu tipo de voz. Puxa, isso aqui eu não gostei, então eu quero evitar. Esse tipo de efeito não é bom. Isso aqui é legal. Poxa, ele faz esse agudo tão bonito. Ixi, aquele agudo ali é horrível. Como é que ele pode deixar uma coisa dessa? É esse tipo de critério. Criticar com embasamento não é menosprezar. Que era essa a última intenção. Eu diria para vocês que não houve intenção de menosprezar e nem de ridicularizar ninguém. A minha ideia foi simplesmente, além de ser uma questão de homenagem, de respeito, pode muita gente não parecer que muita gente reclamou, achou ruim, bateu o pezinho, mas o meu intuito foi sempre educacional e despertar nas pessoas a apreciação da técnica vocal do artista. Ah, você gosta de cantar? Você canta na noite? Quer aprender? Quer entender como ele consegue fazer aquilo? Que tipo de colocação é aquela? Então, foi nesse intuito. E isso é importante que vocês sigam em frente, né? Que vocês sigam e comecem a ouvir as músicas de uma maneira diferente, para que a gente possa crescer, dividir com o outro. Isso é super legal, de você chegar, ter um colega músico que também trabalha na noite ou que trabalha em outro lugar, mas com o mesmo sentido de entretenimento. Que vocês possam se juntar e conversar a respeito, o que ele acha, o que não acha, vamos estudar junto, vamos fazer um grupo de estudo. Isso é muito bacana, porque a gente só faz crescer com isso. E eu espero que vocês tenham aproveitado muito essas dicas, o conteúdo de todos esses vídeos que nós fizemos aqui. Por quê? Porque hoje, como eu vim anunciando nas últimas semanas, esse é o último vídeo da série na Berlinda, nessa primeira temporada. A gente está encerrando, mostrando um pouquinho, um pouquinho mais da importância dessa análise técnica, sem interferência de gosto pessoal, mas com um grande respeito, como eu já disse. Mas, por mais que possa parecer uma notícia triste, existem coisas engatilhadas com relação a isso, porque nós estamos preparando um curso envolvendo a análise de mais de 50 cantores e 50 cantoras somente da música brasileira. São 100 análises de cantores consagrados da nossa música brasileira e de várias, várias épocas, para que nós possamos entender a evolução da técnica vocal em cada uma dessas épocas e possamos aprender, absorver e aplicar. Só que vai ser um estudo muito mais profundo do que a gente pôde fazer aqui no canal, porque não houve muito tempo também. Apesar de terem sido vídeos longos, mas não houve tempo hábil para se fazer uma coisa mais caprichada. Mas, no curso vai ter muita coisa, tudo certinho, para que vocês possam aprender e absorver tudo com o máximo de eficiência. Tá? Ah, e a outra coisa bacana é que, ao fim dessa primeira temporada da série Na Berlinda, nós teremos o segundo nanocurso Voz Inteligente, que vai acontecer entre os dias 22 e 25 de maio. Então, se você se interessar por saúde vocal, é hora de parar, se inscrever, porque vai ser muito bacana. E eu espero por vocês. Tem aqui na descrição do vídeo o e-mail para que vocês possam se inscrever. Mandem. quero participar do nanocurso e manda para a gente, que a gente vai responder e explicar como é que vai funcionar todo esse processo. Mas não esquece, se inscreve, né? Se você não está inscrito no canal, por favor, faça as honras da casa, se inscreva, compartilhe com os amigos. Se você achou interessante e lembrou de alguém, traz e se alguém para participar também do nanocurso, avisa que é bem rapidinho e não vai ficar disponível. Então, só vai assistir quem se inscrever. Tá bom? Um grande abraço. Obrigada a todos pela companhia, pelos comentários, pelo carinho. Até a próxima temporada, que está batendo na porta. Então, fica ligado que a gente já está chegando. Um abraço a todos. Tchau, tchau.